Oi, meu nome é Valentina Pécora, sou uruguaia, sou aluna do curso do Jax, sou flautista, cantora e produtora de som na ladeira. Sou aluna do curso também, do Novo Cenário Musical. E o que eu quero contar pra vocês é que eu tô vendo muito resultado, tô muito feliz. O Jax é uma pessoa muito acessível, que sabe muito, tem muita experiência e tem o jeito de comunicar, que fica fácil pra gente entender e seguir o passo a passo. O evento foi maravilhoso, a gente ouviu pessoas falando de muitas coisas que muitas vezes os músicos não conversamos entre a gente, porque não são assuntos diretamente musicais, como acordes, harmonia, enfim. Mas a gente conversou da situação no mercado, de como divulgar nas plataformas digitais. Então, teve muito conteúdo, vamos dizer, periférico, mas muito essencial pra gente divulgar o nosso trabalho e viver do que a gente ama fazer. Então, eu tô muito empolgada e valeu, Jax!